Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Conversemos sobre a aquisição de bem móvel por tradição. Tradição. Vamos a ela. A tradição nada mais é do que a entrega. Mas é a entrega com a vontade de entregar. Aqui temos alguém entregando um bem móvel. Ele é chamado de alienante. E aqui temos alguém recebendo esse bem móvel. Ele é chamado de adquirente. São os sujeitos da tradição. Alienante e adquirente. Essa palavra tradição vem do latim tradens. Que quer dizer transferir. E essa tradição é formada por dois elementos. Porque tradição não é só entrega. É a entrega com a vontade de se despojar daquilo ali. Pode ver que o alienante está rindo. Está vendo aqui? Ele está de bom grado. Então temos um elemento objetivo, que é a entrega. É o ato de dar. E temos um elemento subjetivo, que está aqui dentro. Que é a vontade de entregar. Então nem toda entrega é tradição. Se alguém entrega algo sob coação, se alguém é assaltado, por exemplo, tem a entrega. Mas como não tem a vontade de entregar, aquela entrega não é tradição. Então, resumindo, é isso que nós chamamos de tradição. Esse querer entregar é chamado de animus tradens. Animus tradens. Vontade de entregar. E essa tradição tem algumas regras. Por exemplo, tudo que envolve contrato para entregar algo, compra e venda, onde o vendedor tem que entregar um bem, doação. O contrato, já temos uma série sobre contratos aqui. Contrato não transfere bem móvel. Contrato apenas firma a obrigação de entregar bem móvel. O que entrega, o que faz com que essa pessoa deixe de ser dono e essa seja o novo dono, o novo senhor, o novo titular, o que faz essa transferência é a tradição. Então, o fato de eu firmar contrato de compra de algo, não me faz dono do algo. Só serei dono depois que eu pegar aquilo ali para mim. Então, é uma forma, portanto, de transferir propriedade. Daí se dizer, né? É uma aquisição de propriedade móvel. Essa tradição, ela pode ser de três espécies. Pode haver uma tradição física, também chamada de real, uma tradição simbólica e uma tradição ficta. Então, temos a física, o real, simbólica e ficta. Na tradição real ou física, a própria coisa é entregue. Então, se por um acaso você compra um pincel de mim e eu te entrego o pincel, o nome disso é tradição real. Tradição física, né? Depende do autor. Mas tem um tipo de tradição chamada simbólica. É aquela onde o bem é substituído por outro que faz as vezes dele. Então, imagine, vamos imaginar que carro, carro, veículo, não tenha registro, tá? Que não precise o registro lá no Detran para provar quem é dono. Você compra o meu carro. Eu chego com você, com a minha chave e digo assim, pronto, tá aqui. Pode ficar com o meu carro. Quando eu estou te entregando essa chave, eu não estou te transferindo uma chave. Eu estou te transferindo um carro, um automóvel. Corporificado nessa chave. Daí se dizer tradição simbólica. Essa chave não é o carro. Mas simboliza o carro. Quando eu te entrego aqui, ó, pega. Pega o carro pra você. Eu estou te entregando o carro. E você também não está recebendo uma chave. Fisicamente, sim. Mas o seu ato de receber a chave está recebendo o veículo. A isso nós chamamos de tradição simbólica. Tem um exemplo que eu criei, que eu sempre falo em sala. Você, minha amiga, você que é casada. Ou já foi? Quando você estava namorando. O que o seu namorado pediu de você para o seu pai? Quando pediu para casar com você? Ele pediu. Pediu o quê? Ele pediu você inteira? Não. Ele pediu o quê? Ele pediu a sua mão. Ele pediu a sua mão em casamento. E o teu pai entregou o quê para o seu namorado? Entregou a sua mão. Mas ele só queria a sua mão. Tradição simbólica, né? Imaginando aí que as pessoas seriam bens, né? Mas tem um terceiro tipo de tradição. É a tradição ficta. É a tradição ficta. É isso mesmo. Ficta. Vem de ficção. É aquele onde no mundo real, no mundo fenomênico, nada. Nada é transferido. Só no mundo jurídico. É algo chamado, por exemplo, tradição breve mano. Já falamos sobre isso aqui em vídeos anteriores. Olha só. Imagine que eu uso uma moto emprestada ou alugada. Eu não sou dono dessa moto. Eu sou apenas o comodatário e uso o emprestado. Né? Ou então sou o locatário. Estou usando essa moto que não é minha. Tenho só a posse direta. Só que eu gosto tanto dessa moto que eu ligo pro dono e pergunto Rapaz, bote preço nessa moto aí meu irmão. Quer comprar esse bagulho aí pra mim. E eu compro a moto. Eu me tornei dono e a moto me foi entregue. Nada mudou no mundo real. Essa é a minha foto aqui com a moto enquanto eu sou possuidor. Não sou dono. E agora essa é a foto da minha moto. Agora eu sou dono. O que que mudou de uma foto pra outra? Nada. No mundo real não mudou nada. Eu tô usando a moto antes, tô usando a moto depois. Onde foi que mudou? Aqui no direito. Agora eu sou dono. Eu recebi por tradição essa moto. Mas como essa moto já estava comigo então não teve esse ato de me entregar fisicamente a moto nem chave da moto. Isso tem nome. Isso é chamado de tradição ficta. É aquela que só ocorre aqui ó no mundo do direito. Por quê? Porque o adquirente já estava mesmo usando a coisa. Nós temos uma máxima muito antiga, um brocardo, que nos diz ninguém pode transferir mais direitos do que tem. Então, meu amigo, pra ocorrer tradição aquele que tá entregando aquele que tá transmitindo tem que poder transmitir. Ele tem que ser dono da coisa. Ou então, ele tem que ser o representante do dono da coisa. E não basta ser dono. Ele tem que estar ali na livre disposição da coisa. Senão, o ato de entrega não é tradição. Pegou? Então, só pode dar quem tem a propriedade e esteja livre pra dar. Isso é um brocardo muito antigo, mas tá no nosso código. E outra. A tradição, ela também tem um efeito retroativo. Né? Ela funciona pra abençoar pra abençoar uma situação de fato. Imagina. Se eu só posso dar o que é meu imagine que eu peguei emprestado vamos pegar um bem móvel aqui. Eu peguei emprestado um barco. Tá vendo aqui? Então, eu sou comodatário. Eu tô usando esse barco emprestado. Esse barco não é meu. Só que eu pilantrão do caramba entrego esse barco a você. Entrego a propriedade desse barco pra você. Vamos imaginar que ele não é registrável, tá? É um bem de pequeno porte. Quase uma canoa. Eu poderia ter feito essa entrega? Não. Isso é chamado, inclusive, de entrega a non-domino. Entrega a non-domino é aquele que dá o que não pode dar. Porque não é dele. Foi o que eu fiz. Malandramente eu te dei o que não é meu. Isso é tradição? Não. Não é tradição. Mas imagine que depois que eu te entreguei depois já tá com você. Eu chego lá com o dono que me emprestou e falo Ei, João bote preço no seu barco. Ele coloca preço e eu compro o barco dele. Veja que eu já havia entregue pra você. Eu compro o barco dele. se eu fizer isso eu acabei de limpar purificar aquela tradição que eu te fiz. Agora sim você recebeu por tradição e o melhor desde aquele dia que eu te entreguei de fato. Daí se dizer que a tradição ela tem um efeito retroativo ela pode purificar ela pode abençoar. Então se eu te dei o que não é meu não houve tradição. Mas se depois eu comprei aquela coisa então aquilo agora virou tradição e virou tradição desde aquele dia que eu te entreguei. Cara, isso é fantástico. Tá no código. Tá no código. Pois bem ainda conversando sobre sobre tradição eu acabei de dizer que só pode dar quem é dono. Mas nós temos um caso especial é a chamada tradição putativa. Olha o nome tradição putativa. A palavra putatividade tu já sabe é aquilo que não é mas tem aparência de ser. Então nós temos casamento putativo nós temos credor putativo então putativo é aquilo que está aqui vem do latim putare que gerou inclusive a palavra reputação. Putare quer dizer imaginado imaginação pensamento né em latim. Imagine que algo está sendo leiloado leiloado algo está sendo com toda publicidade do mundo vendido mas quem está leiloando quem está vendendo não pode fazer não pode fazê-lo isso é tradição? não né porque alguém está dando o que não pode no entanto o código diz o seguinte se algo for comprado em haste da pública se algo for comprado mediante uma oferta pública todo mundo está vendo aquilo ser ofertado se alguém de boa fé eu repito se alguém de boa fé adquirir nesse caso tem tradição porque ele adquiriu de boa fé e aquela entrega tinha toda a publicidade tinha toda a aparência que estava sendo feita por quem podia fazê-lo então aqui temos uma exceção aquela regra geral de que só pode dar quem é dono e quem possa então até se um meliante um meliante tiver algo e fizer um leilão desse algo não me pergunta como pergunta código se alguém fizer um leilão disso ou ofertar ao público dando ampla publicidade o código presume que o verdadeiro dono tinha como saber que o verdadeiro dono soube que o verdadeiro dono permitiu por isso permite que quem adquira nessas condições de ampla publicidade quase não sai ampla publicidade realmente se torne dono é a chamada tradição putativa tá no código e fechando nosso papo sobre tradição o código diz o óbvio né negócio nulo nulo não transfere é óbvio né a nulidade é aquele defeito insanável já temos um vídeo sobre nulidade aqui nulidade os casos de nulidade estão lá no 166 e os efeitos da nulidade estão no 169 nós aprendemos que o negócio nulo não gera efeito artigo 69 não gera efeito não se convalesce não se conserta nem pelo decurso do tempo olha se nós temos uma compra e venda nula aquela entrega não é tradição se nós temos uma doação nula aquela entrega não é tradição se nós temos uma permuta nula aquela entrega não é tradição olha isso é óbvio isso já estava lá na parte geral mas por algum motivo o código repetiu aqui estando aprendida a tradição no próximo vídeo conversaremos sobre aquisição de propriedade móvel por especificação especificação vamos a ela é isso